No sudeste do Brasil a gente tem a influência da infiltração marítima, os ventos úmidos que sopram do oceano, que trazem aí, por influência de uma antiga frente fria, algumas instabilidades de fraca intensidade em toda a faixa leste aqui do sudeste do país. Já o interior segue com o tempo aberto, vai fazer frio, mas as temperaturas não vão trazer aí geadas para áreas produtoras de milho segundo a safra e muito menos de café. A chuva aqui na costa não deve passar dos 20 milímetros acumulados. As mínimas ficam em torno de 15 graus em Araraquara, 21 graus em Uberaba, 17 graus em Colatina.